Olá, Nação Santástica! Muito boa tarde, boa noite você, torcedor do Santos, que está acompanhando o meu canal. Eu sou o Wanderlei Correia, sou jornalista e sou torcedor do Santos Futebol Clube e estou aqui para falar de Santos. Então vamos falar de Santos! Tudo bem com vocês? Estão mais calmos, menos nervosos um pouquinho? Porque vão ter a noite na live pós-jogo. É claro, eu não gosto de perder, eu não gosto quando o Santos perde. Mas perdeu, paciência, perdeu, perdeu de 1x0 para o Atlético Paranaense, com direito a sarrinho deles ainda. Mas tudo bem, parabéns, eles tiveram uma boa temporada, tiveram uma boa temporada, a gente se encontra na Libertadores ano que vem. O Santos, além do pior de tudo, não foi nem perder, obviamente foi perder, mas foi perder dois jogadores. O Lampérez foi expulso e o Felipe Jonathan foi expulso também ao término da partida. Ele xingou o Anderson Daron e acabou sendo expulso no final da partida, ou seja, está vetado para esse jogo contra o Flamengo. Então o Sampaoli ou vai colocar o Pituca ou vai improvisar ou vai colocar o Jorge, que está sem jogar aí a 3, 4 partidas, né? Nesse jogo contra o Flamengo no domingo, o último jogo do Santos. Bom, a situação é a seguinte, o Santos tem 71 pontos contra 68 do Palmeiras. O Palmeiras joga nessa quinta-feira, diante do Goiás, no Brinco de Ouro da Princesa, lá em Campinas. Se o Palmeiras vencer, o Santos iguala no número de pontos, mas tem uma vitória a menos que o Santos. Então o Santos ainda é o segundo colocado. Só que o Santos joga contra o Flamengo no domingo e o Palmeiras vai jogar contra o Cruzeiro no Mineirão. Resumidamente, o que acontece? Se o Palmeiras perder hoje para o Goiás, o Goiás luta por uma vaga na pré-libertadores. Se o Palmeiras perder hoje para o Goiás, o Santos já é o vice-campeão brasileiro e ganha aí um milhão e meio a mais a premiação. Eu estava falando que era quase dois milhões, para mim era milhão e setecentos. Na verdade, é um milhão e meio a diferença do segundo para o terceiro lugar. Essa seria a premiação do Santos. E aí, independente do que aconteça, Santos e Flamengo no próximo domingo. Então, esse é o motivo. O Santos deve ter o time completo, menos o Felipe, Jonathan e o Luan Pérez. Mas vai contar com todo mundo. Com o Taylson, com o Sacha, com o Marinho, com o Carlos Sanches. Todo o time. Pituca, com o Alisson, com todo mundo. E agora é o último jogo. Vamos para cima desse jogo aí contra o Flamengo. Seria bom se ganhasse, né? Seria para terminar o Moral em altas. Que seria bom para o Santos terminar bem assim. Dar uma carimbada na faixa dos caras lá. Ah, ontem me perguntaram. Ah, mas e se o Gabigol fizer gol? Ele vai comemorar? Ele tem que comemorar? Cara, vou falar um negócio para você. Ah, o Gabigol foi revelado no Santos. Como é que ele vai comemorar um gol na Vila Belmiro contra o Santos? Meu, eu acho que não tem nada a ver. O gol é o ápice do jogador de futebol. O atacante, principalmente. Ele vive disso aí, cara. Claro, eu acho que se ele fizer um gol, ele deve comemorar assim. Não sei se ele vai ficar fazendo negocinho de peixe, essas coisas. Ele não é bobo de fazer um negócio desse. Porque ele toma um rádio na cabeça lá, né? Mas... Não tem nem por que ele fazer um negócio desse. E ele é um cara inteligente. Ele não vai fazer isso. Acho que ele vai comemorar com seus companheiros de forma comedida. Mas não vejo problema nenhum ele comemorar um gol. Se ele fizer um gol contra o Santos, É um menino da Vila. O Santos já vendeu, ganhou dinheiro. Eu torço pra que ele seja vendido novamente. Porque o Santos ganha mais um percentual em cima desse garoto da Vila Belmiro aí. O Gabigol. E é importante, né? Uma vitória. A gente ficou com aquela derrotinha lá por 1x0. Aquele Everson adiantado naquele jogo. Não gostei nada daquela derrota pro Santos. Nos custou o título simbólico do primeiro turno, né? Enfim, vamos lá. Mas, gente, o que falam? O que se fala? O que fala a todo momento? Isso aqui. É, o Sampaoli. Já tá todo mundo cravando o Sampaoli no Palmeiras. E... Até o Valdívia, que nem voltou pro Palmeiras, já tá dizendo que vai voltar e gostaria de ter o Sampaoli no Palmeiras. Gente, tudo isso é fofoca, é futrica da imprensa. Fake news. Não tem nada disso. O Sampaoli não conversou com o Palmeiras ainda. Não sentou com ninguém pra conversar. Não teve isso. Não existe isso aí. E eu acredito nisso. E eu acredito nisso. Ele foi enfático em falar isso ontem na entrevista coletiva. Eu não tenho tempo, cara. Eu vou jogar contra o... Pô, tem dois jogos aqui pra colocar o time no segundo lugar. Bater todos os recordes, as metas, já que o título não é possível. Bater as metas do Santos aí. Foi vice, fazer aí 74 pontos. Venceu o Flamengo. Já pensou em vencer o Flamengo? Campeão brasileiro. No final? Eu tô dando um voto de confiança e acredito que ele não tenha feito isso. Ah, mas ele não pode fazer isso. Porque tem contrato. Bom, se ele fizer isso na segunda-feira, que já acabou o campeonato brasileiro, é um desrespeito também. Mas é assim. É assim que funciona. Você acha que o Palmeiras não vai querer conversar com ele? Não vai sentar, não vai reunir com ele? Vai lá? O Flamengo, se for o caso, ou o Racing, não vão fazer uma proposta? Bom, agora, o que ele deixou bem claro? Não conversam com nenhum outro time antes de conversar com o presidente do Santos. E uma outra coisa que ele falou na coletiva, que foi bem... Tá sendo bem destacada pelos veículos hoje, é o seguinte. O torcedor do Santos tem direito de pedir a minha permanência. Mas merece que o time seja bem cuidado. Quando ele fala isso, aí a gente volta lá no Cuca, ano passado, quando o Cuca falou isso. Falou a mesma coisa. O pessoal tava bobeira. E tava mesmo. A nossa diretoria é atrapalhada. São meio atrapalhadas. Atrapalhadas. Agora, é o que tem. Teve um processo de impeachment e o presidente não saiu. Sinal que valeria a pena. Não valeria manter ele no cargo? Então tá bom. Manteve ele no cargo. As informações que eu tenho é que ele vem sanando muitas dívidas do Santos, resolvendo muitos problemas que o Santos tinha ali das últimas duas gestões. A gente não pode esquecer que as últimas duas gestões do Santos, com Odílio, final do Luiz Alves e Odílio, e do seu Modesto, foram temerários. O Modesto foi expulso do clube. E o presidente entra e pega um clube arrebentado, cara. É difícil. Não é fácil ser presidente do Santos. Não é fácil ser técnico do Santos. Porque as mesmas pessoas que estavam gritando Fica Sampaoli, Fica Sampaoli, ontem tava todo mundo expulsando o Sampaoli já do Santos. Porque entra em fofoca da imprensa. A imprensa que só chincalha o Santos. Então eu vou pedir mais uma vez. Eu falo pra vocês mais uma vez. Ontem estavam retuitando, colocando matérias de 2008, 2009. Deu-se sonda, de não sei o que. Cara, balela, fake news. Não existe isso. Tem uma conversa, sim. Um boato. Mas não tem nada ainda. Eu acredito. Eu acredito que esse silêncio da diretoria do Santos, só aguardando aí esse resultado final. Uma vitória domingo, diante do Flamengo, tá? Vamos pensar num cenário positivo aqui. Uma vitória domingo. Ah, a torcida grita Fica Sampaoli, aquela coisa e tal. Segunda-feira, beleza. Ô, Pérez, Sampaoli, vamos fazer uma reunião? Vamos. E o Pérez deve ter uma carta na manga pra chegar nele e falar, olha, é isso que vai acontecer no ano que vem. Vamos ter esse valor de investimento, vamos buscar essas peças, isso, aquilo, aquilo, outro e tal, e tal, e tal, e tal. Temos aqui fechado, renovado, patrocínios. Creio eu que ele tem essa carta na manga. Beleza, Sampaoli? Quer? Não, não, não. Não me interessa. Eu quero ouvir outras propostas. Beleza, argentino. Vamos ver as outras propostas. E o Santos se sente no direito também de buscar outra. Tem multa. Esse negócio da multa. Eu já ouvi de tudo, cara. Dizem que tiraram a multa. O Pérez fala que não tirou, que a multa existe ainda. Uns dizem que a multa é até janeiro. Então, é um negócio assim, que é muito obscuro. Sinceramente, eu não sei. E não vou mais falar sobre essa questão de multa. Eu vou falar só na questão da permanência ou não. Sampaoli é o seguinte, você acredita no projeto? É isso. Vamos. Não. Beleza, obrigado. Obrigado pelo seu serviço. Vida que segue, vamos buscar outro técnico. Não tem por que ficar chorando as mágoas. Agora, eu gostaria que ele ficasse. Seria o mundo ideal se ele ficasse. E a gente buscasse outras peças ali. Um atacante. Esse Marco Rubem aí, que fez o gol contra o Santos ontem. Gostei de ver esse cara. Esse cara foi... O Cuca não quis esse cara no Santos no ano passado. Tem o Gilberto do Bahia, que é um jogador interessante também. Fazedor de gols. Mais gol do que esses caras tudo que estão no Santos aí. O Uribe, essas coisas aí. Não dá não. Então, cara, é isso. É a vida como ela é. E olha, eu vou falar um negócio pra vocês. Não fiquem bravos, porque se ele receber uma proposta muito boa financeiramente, balança e balança. Eu balança você, balança todo mundo. Ah, mas ele tem amor. Cara, o amor é até a página 2. Se o Sely ganha 1 milhão e 200, pra comissão técnica dele todinha aqui. O Palmeiras ou o Racing ou um outro clube vai lá e oferece 3 milhões pra ele por mês. Como é que fica, cara? Daqui a pouco ele perde 3 partidas do Santos ali. Tá todo mundo expulsando. Ele coloca 3 zagueiras, tá todo mundo expulsando, cara. Eu entendo. Vou entender se ele achar que é isso. Agora, vai ser meio... Eu até tava assistindo o Alex Frutuoso fez um vídeo ontem falando da angústia que era o torcedor do Santos. Meu querido, eu acho que é o seguinte. Futebol é assim. Quem tem dinheiro fala mais alto. Infelizmente. E é assim, tem que ser. Ideologias são boas na faculdade. Mas na prática, meu amigo. Até aquele que é o maior seguidor de uma linha de pensamento. A hora que ele vê o din-din ali, ele muda. E muda. E muda. Então, o que eu tô querendo dizer pra vocês? Lembra quando, parafraseando, o que o Carilli falou aquela vez? Se vier um caminhão de dinheiro, eu não vou embora. Mas vieram dois. Aí, vai embora, cara. Não adianta. É muito tênue a linha de amor e ódio pra um técnico de futebol. Tá bom? Só quero dizer uma coisa pra vocês. O Santos é maior do que tudo isso. E esse ano, eu tô vendo um fenômeno que é interessante. Mas que eu nunca imaginei. É a gente comemorando o segundo lugar. Tudo bem. Você vai olhar. Cara, eu tenho que comemorar o título. E eu acho que o Santos é grande o bastante pra se comemorar título. Ficar pensando em título. Não só em vaga de libertadores, essas coisas e tal. Esse ano erramos. O técnico errou demais. Diretoria errou. E a torcida errou também. E falhou porque não foi. Quando o time mais precisou. Ah, mas o ingresso tava caro. Tá bom. Quando baixa não vai também? O que adianta? Então, vamos fazer um meia-culpa aí também. Torcedor tem que acompanhar mais o time. Tem que comparecer mais. Diretoria tem que ter sensibilidade. O jogo contra o Atlético Mineiro. Ao invés de jogar na Vila Belmiro. Jogou no Pacaibu pra 15 mil pessoas. O ingresso, cara, a 90 reais. Burrice. Burrice da diretoria. Tá bom? Técnico. Errou. Errou demais. Pediu com o Eva. Pediu o Uribe. Umas ínguas que não jogam nada. Mas veio o Soteudo. O Aguilar no início fez bem. Mas depois decaiu demais. Mas é uma loteria. O jogador pode estar bem no clube. Ele vem pro teu clube e ele não joga bem. É isso, gente. Então vamos lá. Não nos envenenemos pelo que a gente ouve, pelo que assistimos e pelo que a gente lê. E prestem atenção. Antes de replicar uma matéria, uma fake news, uma matéria. Dá uma olhadinha ali. Olha a data daquela matéria. Porque tem gente replicando matéria de 2008 nos grupos de WhatsApp. O clima já não tá legal. Eu acho que o foco agora tem que ser o jogo contra o Flamengo. Segunda-feira, meu amigo. Não esquente a cabeça. Segunda-feira começa tudo de novo. Se tiver uma boa proposta, ele vai ficar. Se não tiver, ele vai sair. É isso. Tá bom? Foco agora. Amanhã eu volto com mais um vídeo pra falar do Santos. Porque o Santos faz as preparativas finais aí pro jogo contra o Flamengo. Neste domingo. É a grande decisão. O gostinho de vencer o líder nesse final do campeonato. Tá bom? Forte abraço pra vocês. Até a próxima. Não estou bravo. Estou irritado. Estou pé da vida porque o Santos perdeu ontem. E eu acho que derva pra gente ter conquistado já o vice-colocação. Tá bom? Forte abraço pra vocês. E eu volto nesta sexta-feira. Tchau!